A pessoa não sabe o que filma, se filma o cavalo, filma nós aqui, tá ligado? É isso, família, voltando pra Marabá, será que o Tático já vai parar, a gente vem aqui, velho? Bora ver, eu já fui parado aqui uma vez de carro, né, velho, que eu tava. Vamos ver se eles não pararam a gente aqui, eu acho meio difícil, né, velho? Para não, velho, acho que não pararam, tá todo mundo organizado, os caras sabem que vai viajar assim, ok, só vai parar pra ficar olhando as motocas, velho. Pararam não, galera, a gente vai parar aqui pra organizar as paradas aqui, tá ligado? Será? É o que que vai fazer ali? Ah, não, acho que tá balançando ali a moto, ó. Uma moto aqui, cara, pra gente sair fora. Fala, cambada, aqui me fala, é o Nathan, sou da cidade, tem um tipo de pisar no interior. E quero mandar salve pra toda a galera aí do canal, fechou? Olha aí, galera, passando por Axixá. Olha aí, galera, fica, a gente para a cidade, velho, que é muita moto que tem aqui, tá ligado? Olha aí, gente, olha aí, gente. Aí já viu, né, pai? E começa logo aquele triciclo ali, meu amigo, puxando tudo, a cidade é tudo parando, ó. Tirando foto. Olha aí. 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 Vixe, ela tá tendo uma carreata aqui também, velho. E vai de uma carreata, velho. Tá vendo? A gente vai meter como? Vamos pra mão aqui, velho Porque tá tendo uma carreata aqui, velho Cavalgada, pô Invadimos a cavalgada, velho Olha o cavalo dando punch Olha o cavalo dando punch Tu é doido Tu é doido Cavalo de um cavalo desse pra dar um cu simul, meu amigo A pessoa não sabe o que filha, se filha o cavalo, se filha o nós aqui, tá ligado? É cavalo de um lado e um lado de outro, pai Essa bicha aqui é bruta, velho Essa bicha aqui é barulhenta, volta aí, velho E a gente tá metendo aqui na contramão, velho A gente tá metendo aqui, velho Certo? O que é isso? 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 O que é isso?